Mais um balanço no jogo, primeiro e segundo tempo. Eu acho que nós no primeiro tempo nós tivemos encaixado muito bem, criamos as situações de sair no contra-ataque. Tivemos um no adversário, só tem um forte que a bola parada, os cruzamentos, né? E nós estávamos encurtando essa situação, só que a gente não tinha essa posse de bola. A gente fazia muita falta ali perto da área e nas laterais e não seguramos essa bola na frente. No segundo tempo, eu acho que o jogo ficou equilibrado, né? Mas nós não tínhamos ainda o que a gente fala dentro, é segurar a bola, é valorizar. E quando saiu na frente, nós perdemos um jogador. Aí mudou toda a situação e acabamos perdendo o Memo. Então as duas mudanças, a expulsão e a saída do Memo, a gente sentiu, né? Tomou o gol, uma bola aqui, se realmente foi cruzar a bola, a bola saiu direto. Lógico que nós não tivemos a sorte necessária que eles tiveram aqui hoje. Agora o jogo está aberto, né? Acho que nós temos que recuperar os jogadores, temos que trabalhar essa semana. E já de antemão convocar os 60 mil torcedores para o Arruda no domingo. Convocar o torcedor, saber que nós temos um grupo forte e que pode tranquilamente reverter quando a gente buscar fazer o primeiro gol com a equipe boa, uma equipe que sabe jogar na defesa, que explora bem os contra-ataques, os cruzamentos e que também vai jogar no nosso erro. Mas que tem um forte e a bola parada. Então nós temos que neutralizar e jogar na imposição, na atitude que nós tivemos contra o Porto, contra as equipes que nós jogamos dentro de casa na Série C. Então a gente precisa do apoio do torcedor, o torcedor tem que jogar junto. Agora é o momento do torcedor comparecer e nós precisamos da... Não pode vir menos de 45 mil. Tem que sacudir o tempo todo porque só assim a gente vai sentir o apoio e o momento todo incentivando e nós vamos buscar fazer o primeiro gol, né? Eu acho que nós vamos... Tem que respeitar a equipe do adversário, do Salgueiro, pelo comportamento, por tudo que ela fez no campeonato e também fez no jogo. Teve uma reação, conseguiu fazer um gol. Nós erramos no momento que não pode errar. Espero que a gente tenha sorte que eles estiveram aqui no jogo, aqui em Salgueiro. Zé, um jogo que estava sob controle para o time do Santa. De repente o gol de Marcos Tamandaré, depois aconteceu a expulsão do G. Ilson, depois a saída do Membro. A gente pode classificar... Não, não necessariamente... Aconteceu a expulsão antes. Foi, primeiro aconteceu a expulsão. Tem um critério, um critério que eu vou falar da arbitragem agora. Os caras estão... Eu falo, eu elogio desde o início do campeonato, mas os cartões que ele não deu para o seu Pio, né? O Pio, que deu três porradas, não tomou nenhum cartão. Na expulsão, ele devia ter dado o cartão amarelo. Por isso é que eu falo para vocês quando os caras erram, né? Por isso que precisa melhorar. Não pode errar em jogos decisivos. E o Nielson, mais uma vez, provou que tomou, fez... Foi rigoroso. Ele adotou um critério errado. Então, mais uma vez, ele errou. Porque eu sou, quando elogio que ele é um bom ato, mas nesse momento da expulsão, ele foi rigoroso porque ele tinha que ter dado o cartão amarelo para os dois. Porque se o outro provocou a reação, porque ele foi provocado. Então, tem só botar isso na televisão, observar direitinho e ver realmente os lances que o Pio fez. O Pio não tomou nenhum cartão. Então, na realidade, nós precisamos ver isso também. Senão, vai acabar aquele problema de ter que pedir hábito de fora. Eu não quero. Quero dar a oportunidade de valorizar os hábitos da casa. Mas estão errando toda vez com o elogio. Essa expulsão foi determinante para a derrota do Santa, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que o menos um jogador, o time veio para frente. Eu acho que aí foi a situação. Nós deixamos também os laterais. Ele mudou o esquema e nós deixamos os laterais atacar e num fome incisivo, agudo, o Renato e o Diogo. Praticamente, nesse jogo, não foram aqueles dois jogadores que jogam dentro de casa. E nós deixamos o Tamanderé e o lateral descer. E acho que num lance, que eles acham que praticamente, num cruzamento, que ele foi cruzar e a bola entrou direto, é um lance que buscaram o gol e a gente tinha que saber que ia ter pressão o tempo todo. Agora, a gente precisa ter um pouco mais de malandragem, de malícia, de experiência, para na hora, o momento de cair, de segurar, de fazer o que eles vão fazer lá dentro da Ruda. O que vão utilizar. E a arbitragem, desde agora, já tem que ficar atenta, porque vão cair, vão fazer cera, vão tentar segurar o jogo. E nós vamos entrar para jogar. Nós precisamos, pelo menos, fazer o primeiro gol. Na contusão do Memo, esperava-se que você colocasse o Sandro Manuel, para não perder os três volantes. E você acabou colocando o vale. É, pelo detalhe que nós jogamos com dois alas, nós jogamos com dois laterais. Então, quem faz a leitura, eu conheço os jogadores, sei da característica do Renato e do Diogo. Você vê que o gol tinha que estar na diagonal, ele não faz linha de quatro. Então, nós trouxemos o terceiro zagueiro, porque eles adiantaram três atacantes. E nós seguramos o Chicão, justamente para ficar uma linha de quatro. Então, a gente observa o jogo, eu tenho um auxiliar lá em cima. E a gente troca a ideia, a conversa, justamente porque as modificações são feitas no intuito que a gente estava na frente e nós perdemos um jogador. Automaticamente, você vai lá para trás, você recua, quando você toma o gol. E nós tomamos o gol, mas todas elas foram feitas no sentido de, principalmente, evitar a bola parada, que é o forte do adversário. No ano passado, para você ser campeão em cima do esporte, você colocou seus dois laterais em cima dos dois laterais do esporte e marcou o homem diferenciado do esporte. O Santa Cruz não está conseguindo fazer isso, repetir essa mesma marcação e prender o homem de criação do time do adversário? Não, eu acho que nós temos que conversar. As coisas internamente, a gente sabe do comportamento, do potencial que tem o Renato e o Diogo. Eles não fizeram uma boa partida hoje contra o esporte, mas pode estar numa tarde e fazer boa partida contra o galgueiro lá. Então, eu acho que nós temos que dar força, temos que dar confiança para os jogadores e recuperar os que nós, né? Hoje nós tivemos praticamente 105 jogadores. O Évo teve problema na semana, teve o Denis, teve o Natan, que praticamente era o jogador que eu ia começar jogando. Então, a gente teve problema durante o transcorrer do jogo. Então, são os problemas que acontecem de última hora e o treinador tem que buscar as alternativas de superar e passar por cima da diversidade. Espero que essa diversidade não seja no domingo e que a gente tenha sorte que o adversário tenha no segundo tempo. Professor, qual foi o maior pecado do Santa Cruz, já que o senhor fez duas alterações, botou filha, botando o Jefferson Maranhão e também o Branquinho, que acabou fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Santa Cruz. Qual foi o maior pecado, então, do Santa Cruz na partida contra o Salgueiro? Ah, eu acho que tem momentos que a gente tem a questão da intuição, eu vinha essa semana pensando em montar um banco mais alto, né? Ou seja, nós temos um time baixo e quando está jogando a gente tem alguns 4, 5 jogadores de estatura e a gente sabe que são jogadores. Agora, dentro do Arruda, o espaço é maior, é grande, né? É um campo que você tem que ter jogadores de movimentação, de habilidade, de drible, de velocidade e, logicamente, a gente pecou na expulsão também. Eu acho que no momento em que o juiz errou, eu acho que ele foi muito criterioso, foi muito rigoroso, foi muito rigoroso. E o Nielson é um jogador, é um juiz que é muito bom juiz, mas ele parece que dá, parece que ele faz o trabalho com raiva, né? O semblante dele é de assustado, é de, sei lá, ele é tenso o tempo todo, ele não consegue comunicar com os jogadores, tentar relevar, tentar comunicar com os jogadores. Então, ele precisa aprender muito. Ele errou no momento, não tinha que dar cartão vermelho. Ele vinha fazendo uma arbitragem boa, mas no momento da expulsão, ele errou. Então, todo mundo viu que o menino reagiu no número 3, quando estava provocando o banco, e reagiu, o menino teve uma reação, né, com o número 3, que é o alemão. Então, ele, como tinha que ter experiência, dá o amarelo para os dois. Não ia ter problema nenhum, o jogo ia ficar equilibrado, podia ser tomado um gol de empate, mas a gente não ia lá para trás como nós fomos. Então, quer dizer, a arbitragem precisa de um pouco mais de maturidade nesses momentos, um pouco mais de experiência. Eu cobrei isso lá, dos árbitros que estavam lá fora, e dos representantes, que não estavam mantendo uma arbitragem, que o Pio fez 5, 6 soltos, ele não tomou um cartão amarelo no jogo. Então, quer dizer, no momento que ele esperou a oportunidade, ele tirou um jogador meu. Quer dizer, aí eu fico preocupado, né? Eu não sei que critério que ele adotou. Zé, no momento em que você falava do respeito ao Salgueiro, nosso áudio falhou um pouquinho aqui. Queria que, se possível, você repetisse. Não, eu acho que, pelo que a gente conhece o Salgueiro, pela partida que ele fez lá, eu, na realidade, eu queria deixar os dois grandes, brigar na disputa, e lógico, eu ia pegar o Salgueiro. Mas eu sei da dificuldade, sei que é um time que tem que ser respeitado, e não vai ser nada fácil, não, conseguir o resultado lá dentro, não, porque é um time que catimba, é um time experiente, é um time pesado, é um time que vai nos dar. Nós precisamos é ter paciência, ter tranquilidade e fazer um gol. Eu acho que com um gol, a gente vai trazer o torcedor, 45, 60 mil pessoas, vai balançar uma ruda. Aí, meus jogadores vão ter que ter a tranquilidade, o equilíbrio de trabalhar nesse jogo com experiência para buscar fazer o primeiro gol.